Tantantantantantã, fala pessoas, e aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo, se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, pra esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino. Pronto, pessoas. Agora a gente vai falar de parasitologia, tá? Mas eu vou adiantando. Não é qualquer coisa da parasitologia, não. Presta atenção. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os tipos de parasitas. Agora, olhe. Não é, veja, não é qualquer classificação, não. Os tipos de parasitas ou a classificação que eu vou falar pra você agora, olha pra cá. É uma classificação que vai de acordo, presta atenção, à exigência da vida parasitária. Porque assim, o danado do parasita, ele pode ser classificado de acordo com vários fatores. Então a classificação que eu vou falar agora vai ser de acordo com a exigência da vida parasitária, tá? Ou seja, a classificação de acordo com um fator. Mas assim, vocês estão vendo que não tem nada aqui, né? Nada. Então, olhe, enquanto eu estiver explicando, você não copia nada. A gente tem que fazer esse acordo. Primeiro você olha pra mim. Eu sou muito mais bonito que o teu caderno. Então primeiro você vai olhar pra mim, pra você não perder a chance de ficar olhando pra mim. Porque até quando você olha primeiro pra mim, você aprende mais rápido. E depois que você aprender mais rápido, você copia mais rápido. E olhe, no final, eu saio da frente. Presta atenção. Eu saio da frente, você tendo um print, copia tudo. Beleza? Tranquilo? Ei, acordo fechado, né? Primeiro olha pra mim. Depois copia, tá? Então vamos lá. Olha, como eu já disse a vocês, os tipos de parasitas, eles são classificados de acordo com vários fatores. O fator que eu vou falar agora, a classificação que eu vou falar agora, como eu já... Como tá aqui no quadro e eu já falei, vai ser quanto é a exigência da vida parasitária. E ó, o parasita que vocês não podem esquecer são os parasitas que são chamados de obrigatórios. E olhe, pelo nome, é uma das classificações mais fáceis de vocês entenderem. Porque olha só, quando eu digo que um parasita é obrigatório, você vai dizer que esse parasita, presta atenção, em condições naturais, veja, em condições naturais, cuidado, viu? Então, em condições naturais, não, veja, não, não pode prescindir, olha, não pode prescindir da vida, ó, da vida parasitária. Da vida parasitária. Não pode prescindir da vida parasitária. De jeito nenhum. Ele tem que ser parasita. Ele tem que ser parasita. Ele não vive sem hospedeiro. Se você pegar isso aqui, tudo aqui, é só você imaginar que esse cara aqui, ó, ele não vive sem, ó, não vive sem o hospedeiro. Ele tem que estar parasitando alguém. Ele tem que estar parasitando o hospedeiro. Nem que seja, ó, nem que seja por uma fase da vida dele. Nem que seja por uma fase da vida dele. Agora, ó, ele tem que parasitar. Ele tem que estar dentro do hospedeiro. Ele tem que passar pelo menos um tempo no hospedeiro. E olha, eu vou colocar aqui. Não vive sem o hospedeiro e uma coisa vai puxando a outra, porque vocês podem encontrar isso. Isso não está errado, tá? Olha, nem que seja por uma fase da vida. Olha, nem... Cuidado com isso. Que seja, ó, por uma fase da vida. Mas ele tem que parasitar. Ele depende do hospedeiro. Isso é um parasita obrigatório. Isso é um parasita. Já vou adiantando, tá? A maioria deles, eles têm que passar a vida toda parasitando. Olha pra mim. Na maioria deles, eles têm que passar a vida toda parasitando. Mas eu sempre explico isso aqui, porque, de acordo com o que você vai usar esse conceito, você pode encontrar isso. Dizendo que um parasita obrigatório, ele também pode ser considerado obrigatório, mesmo parasitando só uma fase da vida. Mas ele vai ter que parasitar aquela fase. Vai. Ele é obrigatório. Repito, tá? Na maioria das vezes, é a vida toda. Aí você pode dizer assim, ô, Tomarão, dá um exemplo aí. Agorinha. Geralmente, quando a gente trabalha com isso aqui, sabe um exemplo? A gente lembra logo. Parasita obrigatório. Vírus. Vírus. Olha, por mais que o vírus, ele fique naquela discussão. É ser vivo? Não é ser vivo. É vivo? Não é vivo. Não tá dentro dos reinos. Não tem reino. Olha, esqueçam essa discussão aqui. Olha pra mim. Não entrem nessa polêmica aqui. Vírus é um parasita obrigatório. Aqui, eu não quero saber se ele é vivo. Eu não quero saber se ele não é vivo. Eu não quero saber se você tá fazendo vestibular e o vestibular não admite ele como ser vivo. Se você tá fazendo faculdade e isso aqui admite como... Veja, eu não quero saber. Eu só quero que você saiba que vírus é um parasita obrigatório. E sabe outro? Ó, sabe outro? Cuidado com os vermes. Olha, cuidado com os elmintos. Ou seja, cuidado com os vermes que provocam várias verminoses. Cuidado com os elmintos, pra não falar vermes, que provocam várias elmintoses. Eles são parasitas obrigatórios. Eles precisam estar dentro do hospedeiro. Eles precisam do hospedeiro. Precisa. Então, olha, é só você botar na cabeça. Parasita obrigatório é aquele que, ó, não abre mão da vida parasitária. Não abre mão. Nem que seja por uma fase, que é a minoria, tá? Mas precisa. Tranquilo? Ei. Massa? Tu gostou? Beleza, vou sair da frente. Copia. Esse, ó, isso é a definição do parasita obrigatório. Esse é o parasita obrigatório. A gente não pode esquecer de forma nenhuma. Tranquilo? Valeu? A gente vai falar agora, como vocês sabem, os parasitas, eles podem ser classificados de acordo com vários fatores. Vários fatores. Sendo que agora eu vou explicar tudo o que vocês precisam saber sobre os parasitas facultativos. Os facultativos. E lembrem que esse tipo de parasita facultativo, ele vai estar dentro de uma classificação que é quanto à exigência da vida, ó, parasitária. Mas assim, quando você lembra da palavra facultativo, você lembra de quê? Facultativo. É aquela coisa que, olha, não é obrigatório. Não é obrigatória. Então, a primeira coisa que você vai ter que lembrar quando você trabalha com parasita facultativo, é que esse parasita aqui, presta atenção, vocês vão dizer que aqui, ó, Olha, são seres, olha, são seres livres ou saprófitos? Saprófitos. Lembrando, ei, lembrando que os seres saprófitos são aqueles seres decompositores, tá? São aqueles caras que naturalmente, presta atenção, eles decompõem restos orgânicos de outros seres. Naturalmente. Mas nesse caso é assim, olha, são seres que naturalmente, eles são livres ou saprófitos. Porém, olhe, seres livres ou saprófitos, que podem, presta atenção, que podem entrar em outros organismos, olhe, podem entrar em outros organismos, cuidado com isso aqui, em outros organismos, Ó, realizando, realizando, um, veja, trabalho, realizando um trabalho de parasito. Então, veja o que eu estou dizendo, tá? São seres livres ou saprófitos, que podem entrar em outros organismos, olhe, que podem entrar em outros organismos, realizando um trabalho de parasito. É aquela coisa, de maneira natural, esses caras vivem livremente, tranquilamente, passam a vida toda como seres livres. Ou passam a vida toda como seres saprófitos. Eles não precisam ser parasitas. Mas, porém, se tiver oportunidade, olha pra cá, eles vão entrar em outros organismos. E quando eles entram em outros organismos, olhe, ele vai usar esses outros organismos de hospedeiro. Então, quando ele usa os caras de hospedeiro, olha pra mim, eles vão ser parasitas. Eles vão trabalhar como parasitas. Agora, é uma obrigatoriedade? Não. Se eles não encontrarem esse cara pra servir de hospedeiro, não tem problema. Ou eles vão passar a vida toda livremente, ou eles vão passar a vida toda como seres saprófitos. Tranquilos. Não é obrigado. Mas, se tiver oportunidade, olhe, eles vão entrar. E um detalhe, viu? Muitos desses casos, quando eles entram num organismo e transformam esse organismo como seu hospedeiro, podem ter certeza que muitos desses casos, ó, muitos desses trabalhos de parasita, ó, muitos desses trabalhos de parasita, acabam, prestem atenção, acabam se tornando patógenos. Acabam se tornando patógenos. Ou seja, olhem pra mim, acabam virando doenças. Mas, não era pra virar, não tem essa obrigatoriedade. Mas apareceu a oportunidade. E eles entraram. E muitos desses que entram, e acabam se tornando um parasita, vão causar uma doença no hospedeiro. Vão virar patógenos. Tomem cuidado com isso, tá? E você pode acitar. E ele vai ter benefício nesse trabalho? Vai! Cuidado, viu? Olhe, com esse trabalho aqui, eles evoluem. Já que eles se tornaram um parasita, vamos ser um parasita de verdade. Vamos ser um parasita de qualidade. Eu causo doença no hospedeiro, e ainda consigo evoluir. É aquela coisa, eu não tenho a obrigatoriedade de ser parasita. Eu não tenho a obrigatoriedade. Mas apareceu a oportunidade. Se aparecer a oportunidade, então eu vou fazer bem feito. É aquela coisa, você pode não fazer, mas se você quiser fazer alguma coisa na sua vida, se você se propor a fazer alguma coisa na sua vida, faça de forma bem feita. Olhe, os parasitas facultativos são assim. Incrível, né? Então eles evoluem. E um detalhe, podem até se reproduzir. O, podem até se reproduzir. Podem até se reproduzir dentro do hospedeiro. Agora sim, se não tiver o hospedeiro, eles não se reproduzem, é tubarão. Não, meu filho, lembre, se não tiver o hospedeiro, eles vivem normalmente. Mas foi a oportunidade, não é obrigatório. Mas é aquela coisa que eu repito para você não esquecer. Se é para ser, seja bem feito. Esse parasita, ou melhor, esses seres fazem a mesma coisa. Ah, tubarão, dá um exemplo. Agora, um clássico disso aqui, vocês podem pegar aí, alguns fungos. Olhe, eu tenho alguns fungos, eu tenho alguns fungos que são saprófitos, que são decompositores. Ah, eu vou botar aqui, porque eu sei, bota aí, tubarão, por favor, tá? Eu boto, meu filho. Olhe, quando você pegar esse termo aqui, saprófitos, cuidado que isso lá na ecologia é o que a gente chama de decompositor, tá? Isso é o que a gente chama de decompositor. Não esquece disso, tá? Isso é o decompositor. E assim, alguns fungos vivem tranquilamente a sua vida, ó, vivem tranquilamente como decompositores, vivem tranquilamente como saprófitos. Estão lá, bem quietinho. Mas aí apareceu a oportunidade. Eles entram dentro de um organismo, transformam aquele organismo no hospedeiro, viram um parasita. Então, o que que acontece? Eles fazem bem feito. Além de deixar o hospedeiro doente, eles vão evoluir e vão conseguir se reproduzir. Geralmente, quando vocês são cobrados disso em algum texto, de questão, em algum lugar por aí, associe com alguns tipos de fungos, tá? Porque aí vocês não erram isso de forma nenhuma. Tranquilo? Agora sim. Tu entendeu? Foi massa? Tá, vou sair da frente. Tira o print, copia esse tipo. Copia o parasita facultativo pra não esquecer disso mais nunca. Isso aqui você só encontra no canal do Tubarão, tá? Assim, você só encontra no canal do Tubarão. Aqui não tem aquele negócio de estar lendo slide, não. Aqui eu faço na hora e explico tudo na hora, na sua frente. Beleza? Tranquilo? Valeu? Agora, a gente vai falar sobre os parasitas acidentais. A primeira coisa você vai ter que saber é a definição. Ah, Andrei, me dá uma definição aí de um parasita, o que é um parasita acidental? Olha pra cá. Você vai dizer que esses caras aqui, olha, eles são como, olha, eles são como, os parasitas, eles são como os parasitas facultativos, eles são como os parasitas facultativos, que em condições, presta atenção, em condições, condições fortuitais, fortuitais ou acidentais, fortuitais ou acidentais, entram, entram, transitoriamente, 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 em diversos, olha pra cá, em diversos, a gente não pode esquecer, tá? Não pode esquecer, diversos, hospedeiros. Olha pra mim, tá, monstrio? Hospedeiros. Então, vamos lá. Toda vez que vocês forem cobrados, presta atenção, toda vez que vocês forem cobrados de hospedeiros acidentais, vocês vão ter que tomar muito cuidado no texto, porque, olha, o texto lembra muito, lembra muito o hospedeiro facultativo, aqueles hospedeiros que não são obrigatórios. Mas você pode dizer assim, mas ele não é um facultativo, né? Não. Tecnicamente, não. Sabe por quê? Porque, olha, qual é a diferença de um hospedeiro acidental pra um hospedeiro facultativo? Você tem que lembrar que ele não pode ser acidental, presta atenção, ele não pode ser acidental, ou, desculpe, ele não pode ser facultativo, porque os acidentais, eles apresentam, cuidado com isso, eles apresentam uma existência, olha, uma existência precária, uma existência precária dentro do hospedeiro, dentro do hospedeiro. Então, olha, por mais que a definição pareça muito com o hospedeiro facultativo, mas eu preciso que vocês saibam que o acidental, olha, ele não pode ser, presta atenção, ele não pode ser um hospedeiro facultativo, porque a existência dele é precária dentro do hospedeiro. E quando você diz que a existência é precária dentro do hospedeiro, eu vou colocar aqui embaixo. Lembrem que os acidentais, olha, eles não evoluem, olha, eles não evoluem dentro do hospedeiro, dentro do hospedeiro, eles não evoluem. Por isso que a gente diz, que é uma existência precária. Por isso que a gente não pode dizer que o acidental é a mesma coisa que um facultativo, tomem cuidado com isso. Porque naquelas questões que eles botam um texto, ou eles botam um exemplo contando a história de um cara e pede pra você marcar, ou pede pra você escrever qual é o tipo de parasita que se enquadra naquele texto, cuidado com esses detalhezinhos, tá? Pra não dizer que o acidental é um facultativo. E um detalhe, quando você diz que ele não evolui, quando você diz que ele tem uma existência precária, é porque ele vai, ó, ele vai se instalar em áreas específicas. Você vai dizer que esse cara aqui, no hospedeiro, ele vai ter, ó, áreas específicas. veja, ele vai ter áreas específicas, diferente de outros caras. Ah, Andrei, como assim áreas específicas? Por exemplo, olha, você vai ter hospedeiros acidentais que vão ficar só no tubo digestório, só no tubo digestório, vão estar ali, no tubo digestório, uma existência precária no tubo digestório. E um detalhe, sem evoluir, tá? Foi um acidente, mas ele tá ali. Mas não evolui. Você pode encontrar isso aqui, ó, na pele. Você pode encontrar parasitas acidentais na pele. Não era pra ele estar ali, foi um acidente, ele chegou dali, dali ele vai ter que dar um jeito. E olha, sem evolução, tá? Sem evolução. E olha, quando você fala da pele, quando você cita a pele, cuidado que aqui, ó, eu vou ter também eles nos fâneros. Aí você, fâneros? O que é isso? Anexos cutâneos. Lembra que quando você pega essa palavrinha aqui, ó, isso aqui nada mais é do que os anexos cutâneos. Isso aqui são os anexos cutâneos. Você pode dizer, tu quer complicar a minha vida, né, tubarão? Não, eu tô aumentando o seu vocabulário, né? Eu tô aumentando o seu vocabulário. Anexos cutâneos. Ah, mas como assim anexos cutâneos? Olha pra cá. Glândulas sebáceas, glândulas, ó, glândulas sudoríperas, ó, sudoríparas ou sudoríferas, unhas, tudo são fâneros, tá? Tudo são anexos cutâneos. As glândulas sebáceas, eu posso ter um parasita acidental numa glândula sebácea. Eu posso ter um parasita acidental numa glândula sudorípara. Ei, eu posso ter um parasita acidental numa unha. Ele não vai evoluir. Vai ficar ali. Foi um acidente, ele chegou. E pode ser que seja só um momento, tá? Porque lembre, ó, que ele é de forma transitória. Ele chega, parasita e sai. Não era pra ele estar ali. Não era pra ele estar ali. Tomem cuidado com isso, tá? Tomem cuidado com isso. Aí você pode acitar e eu posso encontrar. Tá, você também pode encontrar em mucosas. Pronto. Você também pode encontrar em mucosas esses parasitas acidentais. Tá? Você também pode encontrar em mucosas. Agora, olha, o que eu preciso que vocês saibam nessa aula é que o acidental não é um facultativo. O facultativo evolui. O facultativo, ele pode viver tranquilamente sem ser parasita. Mas, olha, o facultativo, quando ele se torna um parasita, se é pra ser parasita, eu sempre digo, ele vai ser bem feito. Ele vai fazer o trabalho bem feito. O parasita facultativo, por mais que não seja pra ele ser um parasita, mas se for pra ele se tornar um parasita, ele vai fazer bem feito. Ele evolui, ele pode se reproduzir. O danado do acidental não, tá? O danado do acidental não. Ele vai ter uma vida transitória precária em pontos bem específicos. em áreas bem específicas, porque geralmente são áreas, por exemplo, pele, fácil contato, é um acidente. Pele, fácil contato. Ah, porque tu botou tubo de gestório? Porque ele pode vir junto da alimentação. Ele pode vir junto da alimentação e você não sabia, também não era pra ele estar ali. Você vai e engole o cara. Você vai e engole o cara, ele vai e cai no tubo de gestório. Pronto, ele vai parasitar por um tempo ali até ele sair nas fezes. Mas naquele tempo ele vai ficar ali. não tem jeito, não era pra ele estar ali. Não era pra ele estar no alimento, aquela coisa, ele tava na hora errada, ele tava na hora errada no lugar errado. Aí você vai, bum, ingere uma comida com um parasita acidental. Aí não era pra ele estar ali, mas ele tava, você vai e engole o cara. Você engole o cara, ele vai pro tubo de gestório. Ele vai ter uma vida precária, porque ele não vai evoluir no seu tubo de gestório. E até você botar ele pra fora, ele vai causar algum problema. Isso é um parasita acidental. É um acidente. Pode acontecer? Pode. Você pode tocar num lugar, você pode tocar num lugar, não era pro cara estar ali, mas ele vai na tua unha. Enquanto ele estiver na tua unha, ele pode causar um dano na tua unha. Isso é um acidente. Diferente do facultativo. O facultativo, quando ele se torna um parasita, aí segura que vai ser bem feito. O acidental não, tá? Ah, Andrei, dá um exemplo. Aí você tem vários exemplos. Mais um clássico aí, que vocês tomem bastante cuidado. Ó, botem aí as larvas, ou botem aí, ó, larvas, ou melhor, algumas larvas, olha, de dípteros. Andrei, o que é que são dípteros? Dípteros. São aqueles insetos que têm um par de asa. Dípteros. Olha, de, de, meu filho, não tenho o que decorar não, é só desconstruir essas palavras na biologia que ajuda muita coisa. D, de dois, duas asas, um par de asas. Então eu tenho algumas larvas de dípteros, que podem virar um parasita acidental. Imagina, tu tem uma larvinha numa comida, aí tu vai, bum, engole aquela, engole aquela comida com uma larva que não era pra ela estar ali. Mas tu engoliu, imagina, tu engoliu uma coisa com uma larva de uma mosca, hein? Eita. Não era pra ela estar ali. Mas ela vai, bum, entra no teu, entra no teu sistema digestório. Por enquanto que ela estiver ali, e ela suportar aquilo ali, ela vai parasitar aquilo ali. de forma bem precária, porque ela não vai evoluir, mas ela vai parasitar aquilo ali. Pode até causar um dano, até que ela vai sair nas fezes. Isso pode acontecer, tá? Isso é o que nós chamamos de parasita acidental. Isso é o que a gente chama de parasita acidental. Beleza? Tranquilo? Tá, vou sair da frente, beleza. Tira um print, copia tudo. Deixa tudo bonitinho aí. Bota essas diferenças, porque, ó, você só encontra isso no canal do Tubarão. Só encontra isso aqui. Beleza? Fechou? Valeu? Então, ó, com isso, a gente fecha mais uma aula de parasitologia. E assim, se tu gostou, se eu te ajudei, a única coisa que eu peço, me ajuda? Se eu te ajudei, por que tu não pode ajudar o teu tubo aqui? Ah, Tubarão, como é que eu vou ajudar? Você vai fazer o seguinte, você vai se inscrever. Primeiro, você vai se inscrever. Aperta no botão aí. Eu já faço parte desse cardume faz tempo. No meio dessa aula eu já me inscrevi, Tubarão. Ótimo. Então tu vai deixar um like. Porque esse joinha aí, por mais besta que seja, e mais rápido que seja, você deixar um like aí, isso aumenta muito o engajamento desse vídeo. Isso aumenta muito o engajamento do canal. Faz com que o YouTube ofereça esse canal pra mais pessoas, pra eu conhecer mais pessoas. Tá? Então deixa, ó, deixa o like. Se tu puder, vira membro do cardume. Vira membro, tem conteúdo exclusivo. Tá? Mas assim, a principal ajuda de todas, que é que eu mais peço. Você conhece mais gente do que eu. Você tem contato com pessoas que eu não tenho. Então o que é que eu peço? Pegue essa aula, pegue o link dessa aula, pegue o link desse canal e coloca nos grupos. Coloca no grupo dos teus amigos, ó, da tua sala, dos teus alunos, da tua família, dos teus inimigos. bota pra todo mundo. Porque, ó, quanto mais gente conhece o canal do Tubarão, mais forte ele fica. E ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas pra ajudar mais pessoas como você. E, ó, eu vou ajudar. Então distribui esse canal pra todo mundo. Tranquilo? Então, ó, menino, menina, beijo do Tubarão, viu? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho